Já era, o nosso amor já era Se acabou e o jeito pra tanta dor É dar tempo ao tempo E agora que estou aqui perdido Não vou mentir, silêncio Quero chorar, eu tenho que desabafar E quem sabe assim você não se arrepende Desabafar, meu Deus do céu, o que houve entre a gente? Doeu, acordar sem o teu corpo junto ao meu Desprezar o amor de um cara como eu Que hoje chora por você que me esqueceu Doeu, doeu Acordar sem o teu corpo junto ao meu Desprezar o amor de um preto como eu Que hoje chora por você que me esqueceu Tá aí